Fala galera, no vídeo de hoje eu irei falar para vocês por que Inosuke e Zenitsu, aí entre aspas, foram expulsos da terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, eu estarei explicando detalhadamente, porque esses dois personagens magníficos de Demon Slayer não estarão presentes na terceira temporada. É isso mesmo. Então galera, fica até o final do vídeo, já deixa já seu likezão e se inscreva no canal do Buck nessa Tropanet que cresce a cada dia mais. Galera, minha meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que podemos alcançar aí essa meta. Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Buck, tudo junto. Toda vez que sai um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. E meu Instagram pessoal logo abaixo, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue nos meus dois Instagram galera. E abaixo, por último, o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck. São 5 grupos do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo. Lembrando, são 5 grupos. Aí temos mais de 15 DMs para atender a todos vocês. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, depois dos nossos caçadores de demônios aí terem derrotado a lua superior de número 6, Daki Gyutaro, Tengi, Inosuke e Zenitsu conseguiu aí se recuperar rápido depois da luta. Menos Tanjiro aí que ficou desacordado por um longo período de tempo. E quando ele acordou, o único que estava lá era Inosuke. E quando perguntou de Zenitsu, disseram que ele acordou um dia depois do incidente e voltou ao trabalho. No caso aí, para suas missões. E com isso, nessas missões, ele irá receber uma grande notícia sobre seu mestre. Onde nos últimos arcos aí de Demon Slayer, será revelado qual a notícia que Zenitsu recebeu aí de seu mestre. E depois do primeiro encontro de Tanjiro e Inosuke, depois do incidente, Tanjiro volta aí a descansar. E quando acorda, Inosuke volta também aí para o seu trabalho. No caso, como eu disse para vocês, para suas missões. E Tanjiro voltando para os seus treinamentos e faltando somente aí a sua espada, pois Tanjiro quebrou a sua espada na última luta. E o seu ferreiro aí mandou uma carta dizendo que não iria fazer outra espada e que acabaria com a vida de Tanjiro. Com isso, Tanjiro tem a brilhante ideia de ir até a Vila dos Ferreiros, pedir pessoalmente uma nova espada. Então, Tanjiro e Nezuko vão para a Vila dos Ferreiros e começa aí a terceira temporada de Demon Slayer com o arco da Vila dos Ferreiros. Então, galera, resumindo aí, Zenitsu e Inosuke, eles não aparecem na terceira temporada. Eles vão aí para missões solo. No caso, Zenitsu fisicamente não aparece em nenhum momento da terceira temporada. Mas Inosuke aparece bem aí nos primeiros episódios, vai aparecer, vai interagir e depois também vai dar no pé, vai sumir aí da terceira temporada. E como eu disse para vocês aí, galera, Zenitsu que a gente viu na primeira e na segunda temporada, depois desse arco ele vai ter um amadurecimento muito, muito, muito grande. Quando ele voltar, aí quando voltar o anime na parte que Zenitsu está presente, vocês vão perceber a mudança e amadurecimento de Zenitsu por conta dessas missões solo que ele está fazendo. E, obviamente, galera, Inosuke também vai amadurecer bastante, mas não tanto aí como Zenitsu. Para mim, eu acredito que esse momento aí de Demon Slayer que está chegando nessa terceira temporada, um dos personagens que mais cresce aí nesse decorrer é Zenitsu. Infelizmente, não veremos como aí ou por que ele irá crescer, só aí depois nos últimos arcos de Demon Slayer. E com isso, galera, no caso aí Tanjiro e Nezuko indo para a Vila dos Ferreiros, aí a Mitsuri Kanoja, a Hashira do Amor já está lá. Muchiru Tokito também está por aquele lado, então assim, os protagonistas dessa terceira temporada é Nezuko Kamado, Tanjiro Kamado, Muchiru Tokito, Hashira e da Névoa, Mitsuri Kanoja, a Hashira do Amor, Genia Shinazugau, o caçador com habilidade especial, irmão do Pilar do Vento, Sanemi Shinazugau, que é um dos personagens que eu mais gosto de Demon Slayer. E também lembrando a vocês, galera, que em fevereiro lançará o filme de Demon Slayer, aí a terceira temporada. Como assim? É um filme, digamos aí, que é um pontapé inicial para a terceira temporada. Ele contará com os dois últimos episódios da segunda temporada, mais o primeiro episódio da terceira temporada, que é a Reunião das Luas Superiores. E eles prometeram aí que vai ter cenas novas, eu acredito, obviamente, que são as cenas aí dos dois últimos episódios da segunda temporada. Coisas que a gente não viu que eles vão estar aí acrescentando nesse filme. E em abril, oficialmente, será lançado aí o primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. E, obviamente, contando também aí a Reunião das Luas Superiores. E não se esquecendo também, galera, que nesse arco teremos dois antagonistas. Aí, no caso, a Lua Superior de número 5, Jiyoko, e a Lua Superior de número 4, Han Teng. E por isso que teremos aí dois pilares presentes aí nessas lutas que teremos maravilhosas. E, galera, eu vou falar para vocês aí, quando eu li aí o arco da Vila dos Ferreiros no mangá, é bem agitado aí, muita, muita, muita luta. Tem mais luta do que a primeira e a segunda temporada. Então, galera, o hype que a gente está para assistir essa terceira temporada é grandioso. Beleza, galera? Então aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!